Olá torcedor do Fogão! Neste vídeo, você ficará sabendo de todas as novidades que surgem do Botafogo. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. O futuro do lateral-direito Jorge Osvageni diz, de 21 anos, caminha para não ser do Botafogo. O clube fez três propostas para ter o jogador do Panathinaikos, mas os gregos sequer responderam à última oferta, feita há cinco dias. O staff do jogador considera as próximas 48 horas como definitivas para colocar fim à negociação, seja ele positivo ou não. Com a falta de retorno, a diretoria trabalha desde o fim da última semana com outros nomes no circuito, embora sem revelá-los, e corre para anunciar nos próximos dias. O limite para inscrição nas oitavas de final da Comebol Libertadores é no próximo dia 9. O defensor tem interesse em atuar no Brasil, e a parte salarial com ele já estava acertada. No entanto, ele é um dos jogadores mais promissores do Panathinaikos e foi titular no primeiro jogo da fase preliminar da Europa League, na última semana. Agora, o clube vai enfrentar o Ajax, no próximo dia 8, em um momento decisivo da temporada. Falando em reforços, o clube carioca passou a demonstrar interesse em contar com o lateral esquerdo Alexandro, livre no mercado após deixar a Juventus e que o São Paulo também está de olho. Acontece que de acordo com o jornalista Wilson Pimentel, do RTI Sport, John Testor acompanha de perto a situação toda e aguarda um posicionamento oficial do jogador que esteve na Copa do Mundo de 2022 com a seleção brasileira. Caso receba o ok do defensor de 33 anos, aí sim sim o glorioso vai definir sua estratégia para realizar uma proposta para o jogador que, segundo o site Transfermark, está avaliado em 2 milhões de euros, 12,5 milhões de reais, conforme a cotação atual. No entanto, mesmo que decida tentar contratá-lo, John Testor terá que superar a concorrência não só do São Paulo, como de times da Europa. A informação é que equipes da Espanha e de Portugal têm interesse. Além disso, haveria também clubes da Arábia Saudita atentos à situação do brasileiro, esperando para injetar muito dinheiro e convencer Alexandro. Independente da decisão do fogão, não será uma negociação fácil. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!